O senhor vai ter uma ação disciplinada, por ter parado, por essa paragem, agora vou voltar a avisar uma coisa que é importante para vocês, esta paragem é legal, eu dou 5 minutos a trabalhar, a explicação está segreda, vou voltar a dizer, se eu disse não é legal, nada é legal, para avisar o movimento, esta paragem é legal, por 5 minutos vocês vão voltar a acompanhar, a partir daí começa-se a filmar nomes, não há mais conversas a lhe preparar, fica só os homens, é, 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 uma pessoa que não tem uma pessoa que vão pensar que não pode ser, não pode ser, já fui explicado que é do leite, já fui explicado que tu estás errado, já mandaram uma carta em todo caso sim, tu estás errado, horário da refeição, não pretende esse horário, estás tão errado que acabam a fazeres com seus colegas corpos e vai ser que tu vais pagar o salário todo, não tenho esse amor, não tenho essa certeza, tenho tanta certeza, tenho tanta certeza que vai ser... O que é que é uma ameaça aqui, não? Nós não queremos ameaça aqui. Ninguém ameaça. O que é que é isso? Quanto-se a pele para este tipo de movimento? Quanto-se a pele para este tipo de movimento? Estão atrando ele para quem? Estão atrando ele para quem? Vamos tirar o que é legal, nós somos impostos. Eu não posso fazer isso. E isto é ideal. E melhor ficar com mim? Não vai ficar tudinho, vai ficar com fonte de chego a trabalhar, Eletrugão. Eles vão trabalhar, e não vão. Não vão. Não pode parar agora, sr. Não pode parar agora. Número 9 devemos dizer, não é? O dado das virões é que é acima de tudo que o banco está acontecendo E ele sabe bem onde é a idade E ele está prescrito a primeiro carreira E a partir de agora a responsabilidade é de ele Agora, se vocês com os que querem ser prejudicados É só o seguinte, é aquilo que ele está a dizer É só o seguinte, vocês começam a colocar os números em ciclo O ciclo é um dos outros É o seguinte, é o seguinte Ninguém com um novo ingresso Simplesmente é que a empresa entenda isso Nós andamos a uma vez E a empresa